Quando a gente fala em diabo, a gente lembra morte, mas quando a gente fala em Jesus, é vida amado, é vida. Entre a morte e a vida, você escolhe o que você quer pra você, a vida ou a morte. A gente diz pra você, escolhe, pois, a vida, para que vivas e vivas para sempre. A gente já se apresentou assim. A gente já se apresentou assim. A gente já deixou, a gente já deixou, a gente já deixou, a gente já deixou, né, tudo que eu estou fazendo. Romanos, eu quero jogar o jogo com vocês. Para começar esta série de jogos, lhes apresento o primeiro. Seja muito bem-vindo aos Jogos Mortais do Pecado. No primeiro jogo, começo com você, jovem. Com você, moça, colocando em você, mulher, a sensualidade, colocando em você, a vontade de exibir o seu corpo, de mostrar o seu corpo para os homens. Primeiro começo, colocando em você, a sensualidade. Você vai começar a usar o seu corpo para chamar a atenção dos homens. Para si, você vai começar a usar o seu corpo, a sua sensualidade, para ver os homens loucos de desejo por você, pelo seu corpo. E para você, homem, todo o universo ao seu redor, de sexo, te ensinando desde criança a você se masturbar. E para você, homem, todo o universo ao seu redor, de sexo, te ensinando a você, na sua juventude, atentando as mulheres. Você poder atentando as mulheres, uma por dia, mas com o único perigo, não deverá se envolver com nenhuma delas, pois elas são para lutar e jogar fora. Você, moça, começou a exibir o seu corpo para os homens, começou a exibir o seu corpo em fotos, em vídeos. Tudo isso, foi apenas um princípio, neste próximo passo, do meu jogo. Agora você é apenas um objeto, nas mãos dos homens, apenas algo para ser usado, jogado fora. Agora, agora, você vai ver que com o seu corpo, você pode ter o que você quiser, o presente que você quiser. Você pode ter tudo aos seus pés, mas o salário do pecado é a morte. Você, moça, agora é apenas um objeto, um pelo preparado. Eu sou o caminho, uma gravidez prematura, ainda na adolescência, ainda na juventude, no qual eu vou destruir você. Para você, homem, metido a caranhão, tenho uma notícia. O seu filho chegou, já está em data marcada, certa noite, você é homem, você é mulher, seja muito bem-vindo. Você contraiu o vírus da AIDS, do vírus da HIV, no qual eu vou destruir sua vida. Eu sou o vírus da AIDS, do vírus da AIDS, do vírus da AIDS, do vírus da AIDS. Você tem o livre-arbítrio, a escolha, pessoa, meu bem, para roubar, matar e destruir. O vírus da AIDS, do vírus da AIDS, do vírus da AIDS, do vírus da AIDS. O vírus da AIDS, do vírus da AIDS. E o vírus da AIDS. Nesses últimos dias, a violência vem se multiplicado. O homem tem se tornado cada vez mais e mais. Isso é um abraço Você vê estampado nas pancetes dos jornais Homens que os sentem prazer Em abusar de crianças Em escupar crianças Homens que os sentem prazer Em escupar mulheres Em abusar de mulheres Tenho uma notícia para você Você que os sentem prazer em pescar o mal Que os sentem prazer em abusar de crianças Em escupar mulheres O salário do pecado É a morte Você vai sofrer na pele O que se faz aqui Você vai começar a pagar Você vai ser preso Vai sentir na pele Tudo que você fez como sofre E vai ser atacado nesta cadeia Nós temos uma notícia Usa apenas o princípio Porque como a fé a lei dos homens Falha A lei de Deus Não falha Te vejo Não falha Você que está me ouvindo Que um dia já foi cristão Que um dia Já frequentou a igreja Que um dia já cantou Que um dia Já louvou e pregou altares E até mesmo cultos Como esse Como você é um sábio por Deus Não falha O que levou você A chegar tão baixo A chegar ao fundo do poço O que levou você A se afastar de Deus O que levou você A largar a sua fé Deixa eu te falar uma coisa Tudo Foi parte do meu plano Tudo Foi parte do meu jogo Comecei Colocando em você O desânimo Você não sentia mais prazer Está na igreja Não sentia Mais prazer Está na casa de Deus E aí Vem os amigos do mundo Meus amigos do bar Meus principais Aliados Neste jogo Estes Te ofereceu a bebida Te ofereceu as drogas Te ofereceu o sexo E você fica indo Você foi se afastando de Deus Foi se afastando da igreja Você foi trocando a igreja Pelo bar Você foi trocando Os seus amigos Da igreja Pelos amigos da roda do bar E aí Você foi se afastando cada vez mais No fundo Desse poço E hoje Você está aí Preso E acorrentado No pecado Você caiu Direitinho No meu choco Entre-se Em planta Cole E aí E aí Hoje Seus amigos do mundo Seus amigos do bar Quando você mais Doces dar deles Eles Vão te abandonar E quando você estiver sozinho No fundo do poço Você Vai morrer Da pior Mandeira de todas Conhecendo a verdade E rejeitando Ela Nesses últimos dias As religiões Vêm se multiplicando Em cada canto Você vê Uma igreja Que prega uma coisa diferente Homens Que dizem Que você tem que adorar Imagens Feitas por mão de homens Imagens feitas de parro Feitas de madeira Que tem olhos Mas não vê Que tem boca Mas não fala Que tem ouvido Mas não ouve Homens Que dizem Que você deve adorar espíritos Que você deve Confortar orixais Entidades Para quem sabe Poder se salvar Homens Que dizem Que você deve pagar Pela sua salvação Em toda adoração Que você não dá a Deus Em toda adoração E você dá A imagem Feitas por homens Na realidade Você está me Adorando Pois tudo Que te afasta de Deus Te traz Para mim Tenho uma notícia Para você Você é religioso Você Que adora os seus deuses Você vai morrer Da pior Maneira de todas Sendo Enganado por mim Pensando que a mentira É verdade E que a verdade É mentira Você vai receber Sua recompensa Do infano Do infano Eu sou Lucifer Sou Satanás Seu principal Inimigo Para esse próximo jogo Meu objetivo É confundir o homem E ao mesmo tempo Detultar Dos valores Que Deus criou Ataco Principalmente Os jovens Dos Deus Escolhe os jovens Faça o homem Querer ser mulher E mulher Querer ser homem Seja bem-vindo Aos jogos fortais Na troca De identidade Faça você homem Sentir atração E desejos Por outro homem Você mulher Sentir atração E desejos Por outro homem E mulheres Na mídia Meu Principal Aliado Nesse jogo Diz que você Nasceu assim Que não tem culpa De ser assim Que tudo que a igreja fala Que tudo que a igreja pega É careta É ultrapassado É preconceito Mas deixa eu te falar Alguma coisa Do mundo Do pecado Traz alegria Traz felicidade Sim Mas uma alegria Com data de validade Uma alegria Passageira Você vai pensar Você vai pensar Que realmente Se encontrou Que realmente é feliz Mas eu dou a felicidade E eu mesmo tiro Com uma mão Eu dou Com a outra Com a outra Em tiro Eu vou te matar Pois você agora É um homem Apenas um sato Para nada Você tem um libertad Você tem um libertad A escolha É sua E meu poder Essa escolha Só depende De você De você Dove Para roubar Mata Mata É destruir Os jogos Comecem Nesses últimos dias O dinheiro É o Deus da humanidade O homem pensa Que o dinheiro compra tudo Compra família Compra amigos Mas seu dinheiro não é nada Seu carro não é nada Seu mundo de mentiras Vai desmoronar Bem no meio Da sua cara O dinheiro move você Mas não move Quem te criou O dinheiro move o mundo físico Mas não move O mundo espiritual Você é ladrão Que sente prazer Em roubar Em matar O teu dinheiro da maneira mais fácil Que pensa ser mais macho Que muitos Pois tem uma arma Na sua mão Deixa eu te falar Você É o mero fantástico Do meu jogo Do mero Instrumentos Das minhas mãos E você vai morrer Porque você mata Passa a pena Por dinheiro E vai morrer Por esse próprio dinheiro Esses homens Que são eleitos políticos Para roubar Para ter cada vez mais E mais dinheiro Todos Vão perecer Pelo dinheiro E você ladrão Grave esta data Grave o dia Que a sua mãe cristã Que o seu pai Que o seu irmão Cai cruza perto Da sua casa Falou que Deus Para você Pôs toda uma arma E estiver apontada Bem no meio Da sua testa Dizendo Chefe O seu tempo Acabou Você vai se lembrar De hoje Vai se lembrar De todas Essas palavras Mas o seu fim Chegou E você vai morrer E vai Para o inferno Mas deixa eu te falar Uma coisa Você escolhe Eu vou te dar Esta opção Para você escolher Escolha Morrer na mão Dos seus próprios Companheiros Do tráfico Eu escolho a morrer Num acerto de contas Com a polícia Esse é mais um morto Na capa Do Jornal O seu tempo Acabou Quem me Ouve Eu vim Para roubar Matar E destruir Os próprios Comecem Você jovem Você homem Olhe bem Nos meus olhos E seja bem-vindo Ao próximo jogo Ao próximo jogo Do pecado Começo apresentando A você homem A bebida A gelada O cigarro Eu sou um trago Eu sou um gole Você não vai se iniciar Que mal é isso Todos os jovens Da sua idade Bebem e fumam Todos os homens Bebem e fumam Mas deixa eu te falar Uma coisa Pescador Deixa eu te falar Uma coisa Homem Amém Bruxo É apenas o começo Desse jogo É apenas a conta Do iceberg A bebida Do cigarro Você é seu único amigo Você vai beber e fumar Na alegria E na tristeza Mas aí vamos lá Você precisa de algo Mais forte Você precisa Sabe o que tem Da maconha Do crack Da cocaína Drogas que irão te alucinar Drogas que irão te fascinar No meu jogo Aí você vai gastar Todo o dinheiro Que você pega Do seu trabalho Vai gastar Tudo o que tem E o que não tem Vai vender O que você tem Na sua casa Sabe pra quê? Pra apagar os seus bichos Traíram a boca de fogo E atrás Da sua droga Sabe por quê? Seja bem-vindo Você agora É o dependente químico E está nas palmas Das minhas Mãos Você vai se prostituir Pelo seu vício Começou com a bebida De um cigarro Que dizia Viva com a operação Quando na realidade É agora está escrito Se mate Vem devagar Agora com o seu peso Acorrentado pelas drogas E o mesmo sinto de recuperação Vai te salvar E o seu fim chegou Bem no homem Seu corpo Não aguentando mais as drogas Vai afastar Jamar albertof Albertof Vai te matar Bem aos poucos Vai ser doloroso Vai ser seu filho Isso Vai ser seu final Pois quem planta Colhe O salário Do pecado É a morte Esse O pecado O pecado O pecado O que se afasta de Deus E que se traz cada vez mais E mais pra minha mão O pecado é como uma máscara Que te destrói Mas lembre-se Isso tudo é o começo O tempo está se escoltando O tempo está se acabando E eu venho à terra Como homem Para levar todos vocês Com o anticristo E levar todos aqueles Que me caram a Deus Para o encargo O encargo Toma o seu nome Eu vim Para roubar Notar O texto Mas eu vim Para que tenham vida E a tenham em abundância Onde está o amor Che a tua vitória Onde está o inferno O teu agrilhão Eu sou Jesus Morri na cruz de Calvário Para perdoar os vossos pecados Para vos dar vida E vida eterna Foi para vos trazer A salvação Que eu o Senhor Ressuscitei Dentro dos mortos Para vos dizer Que eu sou o único O único caminho A única verdade E a única vida Satanás veio Para matar Para roubar E destruir Mas eu o Senhor Vim para mudar A tua história Para fazer de você Um novo homem Uma mulher Transformado Pelo poder Da minha palavra Eu sou o Senhor E fora de mim Não há outro Deus Não há outro rei Não há outro salvador Há caminhos Que o homem Parece direito Mas o final É a morte E morte Eterna Com essa pequena mensagem O teatro águia Mostra para você Que Jesus Jesus Ele te ama Com um amor tremendo E eis que eu entrego A ti a vida Para que tu sejas Liberta do pecado É isso que Jesus Faz na vida Na vida do homem Amado Ele dá ao homem Uma nova história Uma nova vida Porque ele é Deus Na leitura Desse culto Estava escrito Que Deus Está conosco Deus está contigo E foi preciso Fazer essa peça Para chamar A tua atenção Amado Para mostrar Que os jogos Do pecado São muitos São diversos Muitos estão acorrentados Estão presos Sem saber o que fazer Mas nós viemos Aqui nessa noite Para dizer para você Que há solução Para o teu problema Que há uma solução Para a tua história E essa história É Jesus Infelizmente Existem muitos Que carregam Uma corrente Como essa Que é simbólica E representa o pecado Muitos estão Amados Acorrentados Querem se libertar E não conseguem Porque o pecado É forte Porque o pecado É prazeroso Mas nessa noite Jesus joga Por terra A corrente do pecado Na tua vida O ministério Águia Juntamente Com o Sem Fronteira Agradece a oportunidade Em nome de Jesus Vão ser Legenda Adriana Zanotto